Vamos dançar um sol, dançar um sol, dançar um sol Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Essa festa é nossa mano Vamos balançar Vem curtir a vida Black, vem deixar rolar, flashback é nossa onda, vamos relembrar. O som batida vem a Black, corre sem parar, vem, 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 vem balançar, vem, 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 vem agitar, vem, 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 vem balançar. Vem, 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 vem agitar, vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul, os nossos Blacks vieram, nossos Blacks vieram, os nossos Blacks vieram, nossos Blacks vieram, sinta o calor na pele. Esse é o meu lugar, rola o som que tá na veia, bate até rachar, massa afro-brasileira, curte sem parar. Blacks, Blacks, Blacks de primeira, sempre vai rolar. Vem, 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 vem balançar, vem, 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 vem agitar. Vem, 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 vem balançar, vem, 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 vem agitar. Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul, vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul, os nossos Blacks vieram, nossos Blacks vieram, os nossos Blacks vieram, nossos Blacks vieram.